Zapato PRN Piribibombom Ligeiro na voz Escrevendo esse som Eu me lembro que vivo Eu vivo o que faço, faço o que digo Não digo o que não vivi Vou me esquecer o que disse Só pra não ter que lembrar de você Que sim disse, me disse Só quis me ver sofrer Tô correndo sim, tô fugindo não Eu faço por mim, pelos meus irmãos Eu tô sempre à esquerda, mas não posso ser zero E vindo de você, o pior eu espero Porque dói o bucho, rói o luxo Não sou mago, sim sou bruxo Sou cafuso, não confuso Fora do horário, não erro fuso Luz direta, fram e difuso Amo pessoas, coisas eu uso Mente inquieta, sem parafuso De língua da África, renego luso Aos dez expulso da sala Eu pergunto a coisa difícil Aos 20 me encontrei na vala Quis pular de um edifício Desde os dois era da igreja Eu não curtia crucifixo Dezenove, caí fora Tenho nada a ver com isso Na janela do meu quarto Na parede eu vejo um bicho Crianças e cachorros que lutam Em meio ao lixo Do lixo ao luxo A mais bela utopia E o pão do diabo Que consta no dia a dia Amassado ou não Tanto faz por aqui Muitos rap de internet Poucos de fato MC Ao som do riff O Fiorubá Que anuncia minha chegada Sou crescido nego drama E hoje homem na estrada Mais um rapaz comum A procura de um sustento Lutando no diário Pra não ser mais um detento Jesus me revanche Rangeli PRPR Cê zomba de mim hoje Amanhã sou eu que ri Não aprendi MDC Não sei o MMC Pra não cair no ML Hoje eu escrevo um RAP